E aí pessoal, beleza pessoal? Hoje estamos aqui ó, eu e meu irmão, tá ali, nós viemos aqui pra tentar fazer um vídeo bacana aí pra vocês, tentar tirar uns peixes aí, esse local aqui pessoal, dizendo meu irmão que aqui ninguém pesca, por que motivo? Porque tem onça que roda isso aqui tudo, o rapaz que mora ali na fazenda, ele permitiu a gente entrar aqui pra pescar e ele mesmo já viu a onça rodando aí, mas nós vamos ali tentar tirar uns peixes aí, pra mostrar vocês no canal, acompanha aí, não é não Fute? É! Será que sai o peixe? Sai! É isso aí hein, vamos lá pessoal, acompanha aí, que aqui nós vamos embrenhar pra essa mata adentro aqui ó, vamos ver se nós achamos o poço aí. Olha só pessoal ó, a mata pra que adentro aqui, vamos descer esses barrancos aqui e ver se nós achamos o poço. É pessoal, vazamos aqui no areião aqui, vamos ver o que é que vai dar isso aqui né, é mais que uma aventura, acompanhar a cabeça do meu irmão aqui né, e o que é que nós arrumamos aqui? É pessoal, o trem aqui tá feio hein, espinho puro, ali já tem umas taboas pessoal ó, vamos lá, a mata aí. É pessoal, vamos chegando num brejo aqui, vamos ver se nós achamos o poço né, acompanha aí. É pessoal, andamos bastante, mas nós chegamos num poço aqui, não sei se vai dar peixe hein, acompanha aí, mas vamos continuar aqui. É pessoal, vamos ver se sai o peixe né, isso aqui pessoal é um lugar bem escondido, é uma grota, vamos ver se tem alguma coisa né. Peguei, peguei lá em cima. Olha que traíra bonita pessoal, calma bichinha, essa aqui é bonita pessoal ó, olha que traíra bonita hein. Pessoal, pessoal, eu e meus irmãos saímos nove horas de casa, já é onze e meia. Eu vou fazer o seguinte, vou deixar meus anzol armado ali e vou almoçar um pouquinho aqui, que se não, a gente não aguenta não pessoal. Beleza? Vou deixar armado ali, caso saia alguma coisa eu mostro pra vocês aí. E já volto aí depois que eu tiver almoçado, beleza? Tamo almoçando. Aí pessoal, quando nós estávamos almoçando aqui, meu irmão deixou o murinete armado ali em cima. Olha aqui ó, olha a cavala de traíra pessoal. Olha que monstro. Que bitela de traíra pessoal. Vou mostrar ela direitinho pra vocês. Olha aqui. Caiu, deixa. Deixa eu ir embora não. É ruim de ir embora, tá bem fisgada. Olha aí pessoal, ó. Olha pra vocês verem, ó. Olha o tamanho da teba da traíra pessoal. Deixou armado ali na tripa de frango pessoal. Que bitela. Vou tirar ela aqui. E nós já volto aí, hein. É isso aí pessoal. Acompanha aí que nós vamos continuar aqui agora, hein. Vamos ver se sai mais uma traíra. Ah, monstro! Ah, monstro! Ah, pessoal, ó. Ó o monstro do africano pessoal. É? É? Olha o africano aí pessoal, ó. Luxo! Olha o tamanho do bicho. Calma bichinho. Aí pessoal, ó. Olha o tamanzinho do africano aí, ó. Show de bola pessoal. Pessoal, eu tava com o celular desligado, pessoal. Que nós estamos aqui, ó. Tá muito sujo. Aí nós estamos limpando, ó. Limpando os lugares pra poder pescar. Aí eu tô subindo aqui. De bobeira. Ó o que que eu peguei aqui, ó. Vem cá bichinho. Vem cá bichinho. Aí, pessoal, ó. Atraíra aí, ó. Bonito, hein? Acompanha aí que eu vou ajeitar aqui e já tô voltando aí. É, pessoal. A pesca aqui. Já deu uns peixinhos bacanas. Mas tá sujo demais, ó. Nós estamos limpando os lugares pra bater anzol. E já tá saindo uns peixinhos. Olha pra você ver como é que tá aqui, ó. Subir pra ele. Pra ele ir acima. Meu irmão já tá lá em cima, já. Vamos limpar mais uns lugares pra cima, hein. Vai pra você ver como é que tá aqui, ó. Aí, ó. Limpou ali. É, pessoal. Olha só. Vem que tá feio. E, ó. Mais um lugar limpo ali. Aí, pessoal, ó. O meu irmão tá aí esperando. E aí, Futo. Você já sai mais alguma coisa? Já saiu. Oi. Caboja. Ó, o caboja. Oi. Ó, tá aí o caboja. Aí, pessoal, ó. É isso aí. Vamos se inscrever no canal. Aí, pessoal. É isso aí, ó. Olha lá, ó. Já tem mais um lugar limpo lá em cima. Aqui, ó. Já peguei um atrairinho aqui. Acompanha aí. Nós vamos continuar aqui, hein. Pessoal, acompanha aí. Nós subimos um pouco aqui. Achamos um lugar limpo aqui, ó. Vamos ver se aqui sai alguma coisa, né. Vamos lá. Peguei. 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 É uma atraíra, pessoal. Atraíra, pessoal. Essa aí é minha, viu? É sua? Olha lá o que é. Será? Aí, pessoal. Diz o meu irmão que essa aqui é dele. Aí, pessoal, ó. Atraíra aí, ó. Show de bola. Você não queria vim cá? Eu nem vou te tapar, ó. Tapar o pé. É, pessoal. Meu irmão pegou um. Então vamos na atraíra ali embaixo. Só não vou mostrar para vocês agora que está meio difícil a situação aqui. Muito mato. Mas é um lugar bonito, pessoal. Olha o tamanho da atraíra pertinho do meu anzol. Rapaz, mas que cepa de traíra. Pertinho aqui, por cima d'água. Vou levar um anzol na boca dela. Na boca dela. É feliz. Vai vazio. Pronto, levou. Ah, escapuliu. Eita, lasteira. Não me cuide com essa dor, gente. Uma lapas, é? Olha o que fala. As orelhas dela são bonitas. É, Deus poderoso. Mas está bom. Não entendo o homem de atraíra. Graças a Deus. Só deu vela por cima d'água ali. Já valeu o like de vocês, pessoal. Só aí já valeu o like. Uma lapas de uma atraíra por cima d'água, rapaz. O que é isso? Eu perdi ela, pessoal. Mas está bom. Bate a unzol de cima dela de novo. Você pega de novo. Vou, vou, vou jogar a unzol agora. Olha aí, olha lá. Olha ela ali, olha. Olha ali, olha por cima d'água. Deixa eu pegar, Marcelo. Não, não, não. Não estou vendo ela, não. Ela só coisou por cima na folha. Está no anzol, pessoal, olha. Está no anzol. Agora eu peguei. Agora eu peguei um monstro. Olha aí. É um monstro. Ei, glória a Deus. Aí, pessoal, olha. Peguei ela. Ela voltou no anzol. Voltou no anzol, pessoal. Olha só para você ver como é que Deus é maravilhoso, pessoal. Epa, aqui está a bichinha. Ei, glória a Deus. Mostra a vocês a bicha. Calma, bichinha. Peguei ela direitinho para mostrar a vocês. Essa aí é luxo, hein? Olha aí, pessoal. Olha aí, pessoal. Essa merece o like de vocês, pessoal. Bonita também. Olha aí, pessoal. Olha como o meu irmão pegou ali embaixo, ó. Aí, ó. Uma traíra e um toma-morra, ó. Vamos botar no saco aqui agora. Segura aí. Aí, pessoal, ó. Deixa no comentário de vocês aí o que vocês acharam da bicha, ó. Acompanha aí e fica ligadinho, hein. Aí, pessoal. Merece ou não merece um like aí, ó. Coisa linda, hein. Nós vamos ajeitar aqui e já estão voltando aí, hein. Aí, pessoal. A borboleta, ó. Gostou de posar na vara do anzol, ó. E é bonita, danada, ó. Coisa linda, hein. Peguei. Ha, ha. Ô, traíra bonita. Aí sim, hein. Só que cano anzol, pessoal. Ela veio bocar em cima da água. Olha pra você ver que traíra bonita, pessoal. Olha aí. Já valeu o like de vocês aí, ó. Tem certeza? Peguei. Peguei. Calma, bichinho. Calma, bichinho. Calma. Tem que saber tirar a calinha fina. Vem cá, bichinho. Ó o africano. Ó o bruto. Vem cá, bichinho. Vem cá. Vem. Consegui tirar ele, pessoal. Que africano bonito, pessoal. Olha aí, pessoal. Aí, pessoal. Opa, aí eu caindo. Olha o bitelo, pessoal. Olha o tamanho do africano, hein. Acompanha aí, hein. É isso aí, pessoal. Vamos encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostaram desse vídeo. Não deixe de se inscrever. Dá o seu like. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Como vocês observaram, foi bastante luta para chegar até aqui. Mas nós chegamos. Deus abençoou. Fizemos uma pescaria bacana aí. Um grande abraço para cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu, pessoal. Dá um tchau para a galera aí, Fute. Valeu. É isso aí, pessoal. Fique todo mundo com Deus.